As estatísticas do setor dos transportes apontam que no primeiro trimestre de 2021 houve uma diminuição de 84,9% no número de movimentos de passageiros nos aeroportos e aeródromos. Dados indicam também uma queda de 71,6% de aviões movimentados nos aeroportos e aeródromos nacionais face ao trimestre homólogo de 2020. Quanto às toneladas de cargas movimentadas nos aeroportos e aeródromos, as estatísticas do INE mostram uma diminuição na ordem dos 46,4%. Também houve queda nos correios movimentados nos aeroportos e aeródromos, estimada em 56,1%. Relativamente aos dados estatísticos, no setor portuário, o Instituto Nacional de Estatística avança que registou-se uma diminuição de 21,9% do número de navios movimentados e uma diminuição de 37,2% no número de passageiros movimentados nos portos nacionais. No entanto, houve pontos positivos realizados nos dados do INE relativos ao aumento significativo de 109,4% no número de mercadorias movimentadas nos portos nacionais. Quanto aos passageiros transportados nos autocarros nacionais, os números apontam para uma queda de 4,8%. As próximas estatísticas do setor dos transportes serão atualizadas em agosto de 2021.